Já sabe que seu clique tem espaço garantido aqui no Com Você, porque a gente não abandona vocês jamais, olha só. A Marta ama uma foto, não pode ver uma câmera que faz logo pose. E ao lado do maridão Massilon, é clique por cima de clique, esse casal maravilhoso mora em Santa Rita. O clique da Juliana, de Várzia Nova, tem gostinho de TBT. Ela participou da chamada de fim de ano da RTC e garantiu o registro ao lado de Fernandinha. O Abner é uma gostosura, ele tem dois aninhos e mora em Valentina. Em Valentina moram também a Lígia e o pequeno Bernardo, mamãe e filhinho coladinhos no Com Você. Parabéns para a Raíssa Beatriz, que ontem soprou a velhinha de número 7. A filha da Rochelle, lá do Eitel Santiago, é muito amada por toda a família. Amanhã é dia de festa para a Eduarda Vitória, que vai completar 5 aninhos. Essa princesinha mora no bairro do Cristo. A Mayara, junto com o maridão Jadson e os filhos Angelina, Antony e Arthur, foram para a Bica e curtiram muito. Luandra é todo modelo e ele ama a Fernandinha. Todos os dias está ligadinho no programa. Arrasou! Hora de notícia boa agora. Já começou a week.